Se for pra ir embora Já passou da hora de você sair Afinal você também nunca fez questão de ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, finge nem te ver Cê vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Não lembra não, né? Não sei se ela lembra, mas eu esqueço jamais Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, finge nem te ver Cê vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Muito obrigado, muito obrigado! Certeza que ela esqueceu, filho